O prioritário é o eleito no Facebook, porque o Facebook é uma forma barata de você fazer campanha. Um dos pontos que nós estamos atacando é o abuso do poder econômico nas eleições da UAB. Eu tenho atacado o nepotismo dentro da UAB, porque eu acho inadimicível que nas eleições passadas, inclusive aqui do quinto constitucional do TRT, eu tenho combatido o nepotismo dentro da UAB e estou combatendo o abuso do poder econômico também nessas eleições. Então, as minhas propostas inicialmente são o Facebook, que é uma rede social de fácil acesso, onde todos têm essa visualização, não só no Ceará, mas no Brasil todos. E as propostas que eu tenho é de ser um desembargador de gabinetes abertos, com portas abertas. Muitos colegas fascistas às vezes até preferem, não, eu vou votar no candidato A, B ou C, porque tem mestrado, doutorado. Aí volta naquele desembargador e você não o vê mais, e nem tem as portas dele abertas para a advocacia. Então, a minha proposta é manter o gabinete de portas abertas para os juros dicionários, despachar todas as liminares num prazo não superior a 24 horas, não deixar que os processos passem de um ano para o outro dentro do gabinete, não permitir que isso aconteça, enfim, dar a celeridade processual que a justiça cearense está precisando. Hoje, nós estamos aqui na Justiça do Trabalho, o ambiente é um ambiente bom de se trabalhar. O Fórum Clóssio Verde Láquia é um verdadeiro fugareiro, um ambiente insalubre, onde nós sofremos com esses palitosos, um sistema de atendimento de bilheteria, onde os advogados precisam se envergar para poder ter acesso ao pessoal da secretaria, uma obra interminável, há anos que o Fórum está em obra. O Fórum Clóssio Verde Láquia foi construído em 1995, pelo desembargador José Maria de Médio, vocês sabem disso, e foi nominado como o maior fórum da América Latina. Hoje, os advogados têm desgosto de acessar o fórum. É um ambiente insalubre, quente, e ninguém faz nada. Então, essas são algumas das minhas propostas, as demais estão no Facebook, e eu sou candidato, doutor Tassilio Leitão, porque eu me dedico há anos às causas em defesa da advocacia, e eu tenho certeza que como colega pode testemunhar isso aí. Então, o meu nome é Luiz Antônio Número, e eu sou advogado igual a vocês.